Olá, sejam todos bem-vindos. Confira agora as lives do fim de semana, de 4 a 7 de setembro. E se você chegou agora, já se inscreva-se no nosso canal e deixe o like para não perder nenhum dos conteúdos. Então vamos para as lives deste fim de semana. Lives sexta-feira, 4 do 9, tem Deni e Denan, às 20h, no YouTube. E Jean e Giovanni, às 20h, também no YouTube. Vamos para as lives 5 do 9, sábado. Tem show ao vivo, Daniese Santiago, no Bessa Grill. No YouTube, Leo Santana, às 17h. Confira as lives domingo, 6 do 9, Beto Guedes e participação Carolina Lima, às 17h. E a live Modão 3, da Vila Mix, com Leonardo e várias atrações. E a live Solange Almeida, às 14h, com participação Thierry. Confira as lives 7 de setembro, segunda-feira. Movimento do Beto, às 15h. E a live Edson Lima, Edson Lima, Vicente Neri, Batista Lima e Luanzinho de Serra, às 18h. Essas são as lives que eu trago para vocês neste fim de semana. Se gostou do vídeo, já comente, deixe o like. E até a próxima!